Tá da frente, velho. O piloto-tio tá passando. Isso é doido. Atravessando a frente do piloto-tio. Aviatura. Batrulha e a operação. O piloto-tio tá em ação também. Tá da frente, o piloto-tio tá passando. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos pra mais um rolé com o piloto-tio. O piloto-tio tá com o piloto-tio. O Fernandos ficou esperando um tempão, viu, rapaziada. Tem mais de uma hora que ele tava esperando na loja lá pra me encontrar com ele fazer vídeo. Olha o trânsito aí, rapaziada. Eu não sou obrigado. Deixa a galera passar aí pra filmar aí. Vai, Fernandos, passa. Já passou, foi todo mundo. Eu que tô pra trás. o piloto-tio vai passar aí. Traga, o que vai bater aí? Da frente do piloto-tio tá passando, meu filho. Abre espaço. Esse piloto-tio vai parar aqui, meu. O que você tá caçando aqui, gente? O que que esses caras tá caçando aqui, meu Deus? Vai ter que desligar o módulo dele lá agora de novo? Ah, o Fernando gosta, hein? Sabe aí a viseira aí, Fernando, pelo amor de Deus. Esse capacete do Fernando é estranho demais. É isso aí, rapaziada, ó. Tamo junto. Não sei, aí, ó. Tá todo mundo aí, ó. Aí se trocou de moto. Ele trocou de moto. Trocou aí, ó. O Max na moto do Fernando e o... Não, não vai parar no outro, dois parou pra abatecer. Rapaziada, é o seguinte. Vamos gravar a tela mais lá embaixo um pouco aí pra vocês e vai acompanhando. Se tiver gostando do vídeo aí, rapaziada, já deixa o like. Comenta lá também que esse aí ajuda pra caramba. Incentiva a gente também gravar, né, rapaziada? Porque, tipo assim, vocês dão o like, comentam e tal. A gente já fica bem mais alegre, mais contente de gravar o vídeo, entendeu? Só não repara meu português, rapaziada. O português meu foi eu que criei, então. Só Deus na causa, viu, pra entender o falando. Que moto gostosa, velho. Que moto. Aqui. Esquece. O piloto piloto tá ativo hoje. Daqui a pouco nós vamos ligar o modo piloto piloto de novo e vai entrar em ação. Rapaziada, o rolê de moto tem boca não, né, mano? O trem é gostoso demais. O trem é diferenciado, né, velho? E pra vocês que sonham em ter uma moto dessa aí, rapaziada, pode sonhar alto, mano. Vocês vão chegar lá, Deus vai abençoar, vai todo mundo conseguir chegar onde merece, entendeu? Quem me vê numa moto dessa aí, rapaziada, tipo assim, pensa que foi fácil, né, mano? Eu cheguei na loja lá e dei o dinheiro e comprei. Não foi assim, não, rapaziada. Foi som em realizar, Deus abençoou, entendeu? Deus abriu as portas. E humildade, rapaziada. Tem humildade pra ter essas coisas. Tem que ter humildade, mano. Rapaziada, em termos de custo-benefício, depois se vocês quiserem saber aí, né, comenta lá no vídeo que eu vou falar pra vocês os custos-benefício de ter uma moto sem idade, dependendo de qual marca e modelo. Eu vou estar falando pra vocês lá o custo-benefício. Tipo assim, eu vou estar falando do que eu acho, né, rapaziada, da minha opinião. Lógico que não é a mesma coisa, né? Tem, igual eu vejo alguns vídeos aí, os caras falando de gasto de moto por mês, esse trem. É totalmente diferente do que a galera fala. Até eu mesmo, rapaziada. Quando eu fui começar a comprar a moto grande, ela tá... Ela tá me chamando o galho, o que tem que tomar, rapaziada? Até eu, quando eu fui comprar a moto grande, rapaziada, eu fui fazer uma pesquisa, você tá doido. Os caras falavam, eu falei, não, nunca vou ter uma moto dessa, não. Eu achava um absurdo, rapaziada. E você manter uma moto dessa, é tipo assim, não é barato, mano, mas não é aquele trem de outro mundo que a galera fala, entendeu? Qualquer um pode ter isso aqui, rapaziada. Basta você sonhar, trabalhar e correr atrás. Mas dependente das suas cilindradas, qual moto que for, entendeu? Você vai conseguir. Não vai pela cabeça dos outros, ah, que um pneu desse é 50 mil, um pneu desse gasta com 2, 3 mil caras em rodada. Depende do seu uso, rapaziada. Cada um usa, mas de um jeito, entendeu? Ah, que sua moto dessa quebrar aí, você vai morrer pra arrumar. Aí, tipo assim, você tá doido, mas da moto, aí você vem com esse pensamento na cabeça, entendeu? Ah, se essa moto quebrar, vai ter que ficar parada na galáxia, eu não vou ter o dinheiro pra arrumar. Aí, tipo assim, você vai lá e não compra a moto, né? Não é assim, rapaziada. Se você sonha em ter uma moto dessa, mano, entrega nas mãos de Deus, acredita, tenha fé, entendeu? Que vocês vão conseguir, rapaziada. Se vocês tivessem me conhecido, mano, desde a minha infância, tá ligado? Então, tire aqui, rapaziada. Vamos? Então, rapaziada, eu tava falando com vocês, se tivessem me conhecido desde a minha infância, mano, vocês iam ver que não é possível, não é impossível que isso é uma modesta, entendeu? Quando eu sonhei em ter uma modesta aqui, rapaziada, quando eu sonhei em ter uma modesta daqui, tipo assim, eu não tinha condições de comprar nenhum chinelo, mano. Nem um chinelo eu tinha dinheiro pra comprar, mas eu já sonhava em ter uma modesta, tá ligado? Chega, eu chego a arrepiar, mano, de falar assim, tá ligado? Mas, rapaziada, sonho, né? Não dá nada, se não quiser de Deus, Deus vai realizar. E é engraçado, né, mano, que quando você vai falar pros seus amigos que não, eu sonhei em ter uma nave dessa aqui, eu sonhei em ter uma modesta, tipo que... os caras dão risada, mano, que eles veem que... acham que a gente não pode ter, não consegue, entendeu? Quando eu falava pros meus amigos que eu ia comprar uma modesta aqui, eles estavam risados, um exemplo, rapaziada, igual hoje, vocês se conhecem aqui hoje, né? O Fernando, o amigo que tá andando aqui. Se eu falar pra eles que eu vou comprar uma Lamborghini, mano, de 4 milhões aí, a galera vai... vai se compara a minha cara, entendeu? Porque eu não tenho condições de comprar uma Lamborghini, não tenho condições de pagar nenhum seguro daquilo. e a que ele cai, entende? Olha aí, é safadado, parece que eu não vou comprar um 4 piloto, eu acho, ele vem com nós. Eu vou começar a pirota, ele me traz o escritão. Se calei da fritão, é de ful, óbvio. Filosofio está ativado Já ficou um quadrado Próximo é Fernandes, pegou no freio Joga na direita o Filosofio Bora Fernandes, bora meu filho Pelo amor de Deus Meu tio está passando Lá para nós O piloto que eu ativo um quadrado Ninguém segura Pelo amor de Deus A gente vê o que está passando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pera a gente tocar no lugar mais Fato para o redor O negócio é tudo ir para o pior Meu Deus do céu Obrigado meu Deus Por esse dia Por esse sonho realizado Que quem estiver assistindo esse vídeo Eu determino a mesma bênção Que aconteceu comigo na vida de vocês Que Deus abençoe rapaziada A todos vocês e seguidores do canal do Fernandes Que Deus abençoe vocês Que quem já tem uma nave dessa aqui Ou independente de qualquer modelo Que Deus abençoe Quem não tem Deus vai abrir as portas E vocês vai conseguir rapaziada Beleza? É isso aí Vou parar aqui na sombra aqui Que a moto já está esquentando para caralho Chegamos É moto piloto piloto desativado Você está doido É isso aí rapaziada Chegamos aí E O trem está cabuloso 21 minutos de vídeo já Rapaziada O moto piloto piloto aqui Vocês podem assistir uma hora Que vocês vão gostar do vídeo O vídeo piloto piloto é diferenciado Rapaziada Depois se vocês quiserem saberem De como que eu consegui comprar a minha moto Entendeu? Desde a primeira De como que eu comecei Depois eu posso estar aí Gravando para vocês Explicando Entendeu? Como que eu consegui comprar a minha moto Qual foi a minha primeira moto Como que eu fiz Para conseguir Entendeu? Eu posso estar explicando Mas o segredo de tudo isso rapaziada É o que eu sempre falo para todo mundo É a humildade que você tem que ter Fé em Deus Entendeu? Tem que ter fé em Deus rapaziada E nunca desfazer de ninguém Dependendo da cilindrada rapaziada Se você chegar na nave dessa aqui Sua mãe tirou uma 160 Ou uma 600 Rapaziada Não deve desfazer de ninguém Entendeu? Porque nós ser humanos Mano É todo mundo igual Rapaziada 600 do Fernando Cavazá do Wagner E a G6 Do Marcos Está aqui também E é isso rapaziada Deus abençoa Deus abençoa a gente aí Nessas estradas aí Que de vez em quando A gente faz umas loucuras Rapaziada Não deixe de comentar No vídeo E deixar seu like Amigão Deixar seu like É muito importante Rapaziada Vocês deixarem os comentários Entendeu? Deixar os comentários Deixar o like Ajuda bastante Que aí incentiva A gente gravar também Né galera? Incentiva a gente gravar Tipo assim Quando você grava um vídeo Rapaziada A galera vai lá Curte Comenta Tal Aí você fala No outro Eu vou caprichar Mais ainda Entendeu? E não é fácil Ficar gravando vídeo Assim não rapaziada Você ficar pilotando Conversando ao mesmo tempo Puda que pariu Você fica sem atenção Nenhuma Entendeu? Mas é isso aí Depois se vocês quiserem Rapaziada Que a gente grava um vídeo Falando sobre a motoca Igual eu te falei A gente vai gravar aí Beleza? Fernandes Tamo junto galera Deixa o like Acompanha nós Vai ter muito vídeo top É nóis